Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem, e hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês da série Iniciantes, galera, isso mesmo. E hoje estamos aqui atrás de um Rex, e de quebra galera, achamos um level 77, um totalmente verde aí, que é aqueles eventos de Natal, uma fêmea, tá? Vamos lá, e aqui em cima, cara, eu achei um top, top mesmo, vou mostrar pra vocês o level dessa criança, dá uma olhada. Level 203, e o bicho dando cabeçada e ele lá, ó, possa ser que ele desmaie só de levar essas cabeçadas aqui, mano, não sei. Eu vou fazer uma armadilha aqui, primeiramente, tá? Só pra gente ter uma... sei lá, eu acho que é muito Wingly aqui, né? Vou tentar fazer aqui, ó. Vou fazer uma armadilha aqui, só pra gente tentar travar ele, tá? Deixa eu ver aqui, colocar uma aqui. Opa, opa, eita, coloquei tudo de uma vez, galera. É o seguinte, essa série aqui é a série Iniciantes, tá? Eu espero que vocês gostem. Deixa eu descer do piteiro, eu acho que foi mais fácil, né, metralha? Muito mais fácil, né, cara? Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui, ó, um pouco mais distante, que ele não vai sair. De boa, boa. Vou colocar mais uma aqui. Vou tentar enfiar ele aqui dentro, galera. Ele vai ter que entrar aqui dentro. Vou colocar mais uma. Boa. E mais uma aqui também. Isso aqui é armadilha simples, galera. Isso aqui é só, depois eu demulo pra não ficar poluindo o servidor. Depois eu quero também, a galera aí que tá poluindo o servidor, colocando um monte de armadilha, um monte de coisa, cara. Eu quero que vocês dêem uma olhada aí. Ah, esses itens aqui, galera, que eu peguei, foi no evento de Natal, tá vendo? Você pega aqui alguns itens aqui, ó, fantasia, esqueleto de trik, equipável, fantasia, esqueleto de quets, equipável. Isso aqui é dos eventos de Natal, tá? Você vem aqui e coloca os... Tem aquele, quando tá a noite, né, que fica, que você vai lá no sistema lá, recolher a armadilha. Deixa eu ver aqui o que dá mais. Demolir, recolher a armadilha, não. A armadilha, ela trava assim mesmo, galera? Abre aí, cara. Não tem como abrir, não? Pronto. Eu acho que ela já abriu aí. Mas beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar chamar a atenção daquela criança ali. Deixa eu ver aqui se... Opa! Oi! Mano, eles tão ali, ó, tão numa treta violenta ali. Ninguém morde ninguém, ninguém bate ninguém, cara. Ou é a treta? Ah, ele matou. Ô, louco, velho! Você viu que ele chegou pulando, hein? Pegou. Pronto. Travei ele aqui, galera. Agora é só alegria, tá? Agora não escapa dali nem a pau, eu acho, né? Level 200. Vamos lá. Vamos tentar pegar ele aqui. Deixa eu colocar em primeira pessoa. Pra mim não ter dor de cabeça. Nossa, 196, galera. A gente vai deitar ele na boa. Depois eu vou atrás de Prime, tá? Porque é o seguinte, galera. A gente tá precisando de uns hacks level bom. Por quê? Porque eu quero muito, mas muito mesmo, fazer um sisteminha aí da gente estar enfrentando o Boys. O Boys. O Boys. Vamos enfrentar o Boys, cara. Os Boys. Os Boys, as minas, né? Então nós vamos enfrentar o Boss, tá? Então, o... Ah, o Camargo não pôde estar aqui, galera. Porque normalmente ele sempre fica online depois do almoço. Eu tô gravando antes do almoço. E o link do canal do Camargo vai estar na descrição. Dá aquela coladinha lá. Dá aquele apoio pra ele. Ele merece, cara. Rapaz que tem um ótimo conteúdo. E logo, logo, novidades entre eu e o Camargo. Aí, em servidor aí de PC, né? Quem sabe aí o Abel joga e fez um convite bem bacana pra gente. Então a gente vai... Ô, e aí, cara? Tu vai deitar? Não vai bugar aí, não. Porque teve um dia, cara, que eu tava tentando fazer esse esqueminha dessa armadilha. E o que que aconteceu? O bicho não deitou, cara. O bicho saiu voado. Eu consegui essa arma aqui ascendente do quê, galera? A gente conseguiu alguns blueprintes, né? Caiu já, cara? Boa! Boa! Caiu, velho! Isso é excelente. Agora nós vamos atrás de Prime. Vou deixar ele ali de boa. Vamos atrás de alguns estegos aí. Pra gente tá colocando Prime. Até mesmo águias aqui, ó. Tem um águia aqui? Não, tem aqueles bichinhos chatos ali, mano. Aquele bicho é muito chato. Ele ataca... Em vez de ele atacar o nosso bicho, ele ataca a gente, né? Ele ataca a gente. A gente, quando eu digo a gente, não é agente internacional, não, tá? Deixa eu ver. Cadê os estegos, cara? Nossa, outro rex aqui. Deixa eu ver o level desse rex aqui. Level 21, galera. Eu vou matar ele. Por quê? Caraca, velho. Puta mordida doeu, hein, cara? Doeu, hein? Não, mano. Não faz isso, não. Não. Caraca, velho. Vou pegar a Prime sua, cara. Você vai alimentar os pobres e fracos e oprimidos. Ah, não, não. Não farma, não. Farmei, farmei. Quatro Parme. Quatro Parme não vai dar nem pro cheiro, cara. E o bichinho tá vindo atrás de mim, o filho da égua. Olha lá. Dá uma olhada pra vocês verem. Ele é muito chato, cara. Em vez de ele me atacar, em vez de ele atacar o bicho que eu tô montado, ele ataca o... Como que eu posso dizer pra vocês? Eu vou ficar aqui, porque se ele vir, eu meto paicada nele, cara. Cadê ele? Deixa eu ver se tem Prime o suficiente aqui. Vamos ver. Tem Prime? Tem quatro, velho. Eu vou colocar essas quatro aqui. Eu sei que não vai... Apesar que a gente aumentou um pouco, né? O sistema de domesticação. Não sei se quatro Prime vai ser o suficiente. Mas vamos lá. Deixa eu tentar aqui. E... Vou fazer o seguinte. Vou transferir tudo a carne pra lá. Mano, para, velho. Ai, não, não, não. Sai, sai, sai. Caraca, velho. Sempre é isso. Filha da mãe, cara. Bicho chato. Sai daqui, filha da mãe. Sai daqui. Cara, sendo atacado por esse bicho chato, mano. Sai. Nossa, mano. Esse bicho é muito chato, velho. Vai, vamos, vamos, vamos fazer o correto aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ali. Pronto. Puta que eu pariu, cara. E vou farmar você ainda, cara. Vou farmar você. Porque você é sem vergonha. Se você... Nossa, mano. Tô achando... É carne podre ainda que ele me dá. Em vez de me dar carne boa, me dá uma porcaria de uma carne podre, cara. E eu... Olha só o tanto de dano que eu tomei, mano. Deixa eu ver aqui. Colocar essas Prime aqui. Colocar mais carne. Deixa eu ver. Tomar o suquinho da poção aqui. Porque eu sei, galera. É sempre eu vindo aqui pra esses lados aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Cara, vai demorar, hein. Tá com 8%, galera. Eu vou atrás de Prime. Eu vou atrás de Prime. Não vai adiantar eu ficar aqui marcando. Eu preciso de Prime. Vamos ver se a gente acha algumas Prime por aí, cara. Eu tomei o suquinho ali pra me ajudar. Mas... Não valeu muito a pena, não. Se eu achar algum pronto por aqui, vai ser top, velho. Eu deveria ter feito o Kibble, galera. Mas, infelizmente, a gente mudou de lugar da base, né? Então, a gente não teve como tá conseguindo, né? Ah, não. Não quero nem graça com você, cara. Cadê? Cadê? Eu quero um pronto, um... Sei lá. Um estego, cara. Não, não. Não vou nem atacar aquele Rex ali. Tá cheio daqueles abutre, né? Eu vou falar de abutre. Porque é mais fácil pra mim. Vou atacar essa águia aqui. Taquei. Cara, a águia arranca bem, hein? Olha. 36 de dano, cara. 36 de dano. E é... E é um dano violento, cara. Eu tenho que ficar atento na minha vida ali, né? Ah, mano. Tudo atrás de mim, cara. É sério? Dá uma olhada. O que que tá atrás de mim ali, velho? É sorte. É sorte isso. Só pode ser. Só pode ser, cara. Todos os gameplays que eu vou... E até perdi onde é que tá o meu Rex, cara. Cadê o Rex? Caraca, velho. Olha quanto bicho tá atrás de mim, cara. Matei um abutre. Matei um abutre. Tem que matar os abutres, cara. Os abutres são os mais chatos. Mais uma rodada e eu vou recuperar. Uh! Matei mais um abutre. Vou recuperar a estamina. Espero que não esteja ninguém atacando o nosso piteiro, cara. Nosso piteiro, não. Nosso Rex, né, mano? Recuperou a estamina aqui. Recuperou a estamina. Agora é só esperar. Cara, os abutres estão vindo. Os abutres estão vindo. Se tivesse vindo a águia sozinha, ia continuar no chão. Cara, tá foda. Tá foda. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui. Cadê eles? Não, 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 não. Argentavis. Argentavis. Preciso da sua carne, mano. Boa. 14 Prime. 14 Primes. Agora só falta esses abutres chatos, velho. Briga de abutre. Tem que matar um, cara. Ah, mano. Eu tô errando o sistema de rodar, cara. Tá dando um lag. Cadê? Ah, tá atrás. Mano, se vira aqui, mano. Ataca aqui, velho. Geral. Ataca aqui. É sério. Ataca aqui. Esquece eu, mano. Seus abutres filha da mãe. Pronto. Matei. Já era. Matei os dois. Agora é voltar lá, cara. Voltar lá. E tentar fazer com que tudo dê certo, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar voltar aqui. Porque é o seguinte. O bagulho tá ficando louco, cara. Vamos ver se nós achamos. Cadê? Tá aqui, cara. Aqui. Boa. Tá aqui, ó. É só eu pegar aqui e colocar a Prime aqui. É rapidinho, cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Quanto que tá aqui? Ô, aí boa, cara. Deixa eu pegar mais Prime aqui. Eu vou meter tudo de uma vez, cara. Aí depois eu devolvo a Prime pra você, tá, piteiro? Vai. Abre o inventário, cara. Abriu, abriu, abriu. Esse é o problema, galera. A Prime é complicado, velho. A Prime é um tempo muito curto. Apesar que essas Primes aqui, eu conseguiria muito fazer vários esquemas aqui, cara. Mas tá difícil. Tô me esticando um level alto, cara. Esse daqui valeu a pena. Eu vou colocar a carne pra dar aquela acompanhada. Vamos lá. É o seguinte, piteiro. Todos os itens... Vou colocar aqui carne. Aí todas as carnes vai pra você, né? Boa. Beleza. Toma aí, piteiro. Tá com carne aí? Come aí à vontade, cara. Porque você merece. Você foi um guerreiro, tá? E aqui a gente pegou alguns itens aqui. Bacana aqui. Só que lembrando que esse Rex aqui vai demorar um golinho pra tá levantando, cara. Então eu vou ter que ficar aqui no esquema... Nossa, mano. Não buga não, cara. Não faz isso comigo, não. Não, não buga não. Não, é sério. Não buga, cara. Eu tô com a sorte. Vocês viram, né? Fui atacado por coisa. Agora buga na cabeça dele. E aí, cara? Chega aí. Não, não, não. Chega aí, chega aí. Chega aí. Chega aí. Eu vou atacar você. Será que vira, galera? Eu nem sei como que tá a fortitude, a fortitude não, eficácia aqui dele. Deixa eu ver aqui. Vai subir 68 levels, deu 67% da modificação. Por quê? Porque eu acabei batendo nele sem querer. Então ele perdeu um pouquinho a eficácia. Mas mesmo assim, de 203, ele vai subir pra 268, galera. Então vai valer a pena. Né? 268. Vamos pôr aí que ele vai perder mais alguns levels. Então ele vai mais ou menos aí, perder aí, vai pra 260, 263, mais ou menos. Então vai valer a pena tá domando ele, tá? Tem outro Rex ali embaixo que depois a gente dá uma olhadinha nele. Mas é isso aí, galera. Eu acho que eu vou dar um corte no vídeo. Vou esperar ele levantar, tá? Pra não ficar tão extenso o vídeo. Então eu vou dar um corte no vídeo agora. Vou esperar ele levantar. A hora que ele levantar, eu volto. Então se liga no vídeo aí e dá aquela... Bom, galera. Voltei aqui. Vocês podem ver. Estamos aqui com o Rex totalmente deitado aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Mano, tá difícil, hein? Mais uma prime que ele comer, tá? Ele vai tá levantando. Vou colocar a cela aqui. A gente conseguiu também algumas blueprintes. Porque a BP, galera, a gente consegue daquela seguinte forma, né? Ah, tá no meu inventário. Tá. Deixa eu ver. Não. É. Tá no meu inventário. Beleza. As BP a gente consegue da seguinte forma, galera. Ou seja, elas em drops aquáticos, né? Que a gente vai dar uma pesquisada no fundo do mar. Ou seja, nesse evento de Natal e tal. Ou até mesmo itens, né? Que a gente já tenha, né? No caso, deixa eu colocar aqui dentro. Mais uma prime que ele comer, ele já levanta. Então, quer dizer, a gente tá conseguindo aí se manter no server. Logicamente que a nossa base mudou de local. Não é mais ali perto do... Aonde que eu falo pra vocês? Não é perto do... Na caverna, galera. Perto da Ravina dos Dragões, tá? A gente mudou de local devido a um problema que eu falei pro Camargo. O Camargo até concordou comigo, né? A gente resolveu tá tirando a nossa base de lá. O pessoal já fizeram base lá. Já tem uma base bem forte lá. Então, opa, levantou, cara. Levantou. Deixa eu demolir aqui as estruturas. Agora eu quero saber pra me levar essa criança embora, né, mano? Mais uma coisa que eu falo pra vocês. Vocês que estão jogando no servidor, galera. Terminou de fazer suas estruturas. Domou seu bicho. Faz isso daqui que eu tô fazendo. Demule. Pra não ficar poluído o mapa, tá? Porque dependendo do que que acontece. Se eu deixo essa estrutura aqui, ela quebra a respawn. Ah, mas é só uma estruturinha. Não, mas dependendo da situação, sim. Ele quebra o respawn, sim, cara. Eu vou colocar a cela e ele subiu pro level 270, cara. Boladão, hein? Boladão, hein? Level 270. Agora eu tenho que ver se eu vou com ele andando e upando ele. Ou se eu vou... Ou se eu vou voando ele atrás de mim, cara. Agora eu não sei, mano. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Estamos de boa. Deixa eu colocar o piteiro pra me seguir. Vem cá, piteiro. É, o piteiro vai me seguir, então. Só que o problema é isso, ó, cara. O piteiro, ele segue... Ele segue que nem um tonto, cara. Não sei o que que acontece com esse piteiro. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Vamos já pegar algumas carnes aqui. Atacar esse bicho é... É certo atacar esse bicho? Não sei, cara. Eu vou atacar. Vamos lá. O ruim é que a gente ataca e já toma dano. Mas vamos lá. Vamos lá. Tô olhando a vida dele lá. Deve estar com a vida boladona. Tô tomando 43 de dano, cara. Boa. Olha lá. Vamos lá. Já vamos subir level nele aqui no nosso Rex. Já tá subindo aqui. A vida dele tá no talo. Peso também. Vou colocar um pouquinho de dano de combate aqui. Boa. Um pouquinho mais de dano de combate pra gente atacar os bichos aqui na boa, cara. Então é o seguinte. Deixa eu ver onde é que tá minha base, galera. Minha base, ela tá... Cara, eu tô longe pra caramba, velho. A minha base... Opa. Vamos virar aqui. Ela tá na linha dos 70 com 40, 50, velho. Só pra vocês terem noção aonde tá minha base. Linha dos 70 ali. Então eu vou ter que descer pra caramba. Vamos ver aqui onde é que eu vou. Eu vou ter que voltar aqui. Vamos aqui. Vamos ver aqui. É, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Atravessar o mapa aqui, ó. Fica bem na divisa, cara. Eita, lasqueira. Agora não sobe. Mas vamos lá, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sobe por causa desse filha da mãe aqui, cara. Para de me seguir, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Sai daí. Sai daí. Sai daí que você é muito burro. Você se enfia... Olha o jeito que ele se enfia debaixo da perna da gente, cara. Não é nesse bicho, mano. Ah, tá de brincadeira. Por isso que eu, particularmente, gosto de estar domando o bicho próximo da base, tá ligado? Olha que bicho burro. Não, vai me enfiar debaixo da perna do Rex aqui, mano. Vamos lá. Ele tá me seguindo aqui, o Rex. Então, mano, vamos lá. Então, agora é a gente tentar levar o Rex embora para casa, mano. Então, isso daí vai ser uma tarefa árdua. Mas eu não vou gravar, né? Porque também não tem nem graça eu ficar levando o Rex e gravando, né? Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Estamos juntos. É nóis. Valeu, MetalGamer com mais vídeo para vocês. E, ó, o canal do Camargo tá na descrição, tá? Dá aquele apoio para ele. E, ó, o canal do Camargo tá na descrição.